Eu sempre falo para vocês que o futebol vive um processo de eterna mudança, que o jogo que se jogava em 2009, em 2010 e o jogo atual é completamente diferente, então é injusto a gente fazer comparações em relação, por exemplo, ao time de 2004 e o time atual, o processo de marcação, de se defender mudou bastante, até mesmo o processo de atacar. E se tem algo que o futebol dos últimos 2, 3 anos, eu acho que ele vem dando ainda mais valor, óbvio que historicamente não era algo ignorado, mas acho que nos últimos 2, 3 anos a gente vem sentindo que os grandes clubes, os grandes treinadores, vêm dando prioridade a jogadores versáteis, jogadores que jogam em mais de uma posição, jogadores que tem a possibilidade de mudar o sistema da equipe sem precisar mudar um jogador, sabe? Um lateral que pode virar zagueiro, um volante que pode virar zagueiro, um meia que pode virar ponta. E é a partir dessas mudanças quase que naturais que os jogadores, eles proporcionam, que você entrega à equipe um repertório tático maior. Eu tô tentando pensar alguns exemplos aqui no futebol mundial pra contextualizar pra vocês, pra depois, obviamente, a gente falar dos exemplos do Atlético. Nesse timezinho humilde que eu tô vestindo a camisa, tem alguns, vários jogadores versáteis, né? Por exemplo, o Stones. Acho que o Stones é o grande exemplo dessa temporada. Jogador que era um zagueiro, acabou virando um volante com trejeitos de meio campo, já diria Fred Caldeira. Aí você vai pro Bayern de Munique, você tem o Alfonso Davies, que era um ponta que virou lateral com muita capacidade. Tem o Kimmich, aí você volta pro Manchester City, tem o cara que todo mundo sabe que eu gosto muito, que é o Bernardo Silva. Já foi lateral, já foi meia. Você tem o Harry Kane, que é um camisa 10, que vira 9, que vira 10 de novo. Então, assim, todos os grandes jogadores. Óbvio que a gente tem jogadores versáteis de um nível menor. Mas eu acho que isso dá um gostinho legal pro treinador poder brincar com as peças, né? Porque o jogo do treinador é quase um jogo de tabuleiro de posicionar as peças no lugar certo. Se você tem uma peça que se sente confortável ou mais confortável em mais zonas do campo, você só ganha. Por que eu falo que não dá pra tirar o Christian do time do Atlético? E a gente vai falar mais sobre o Christian. Porque o Christian, ele colabora claramente em várias zonas do campo. E a gente tá vendo essa versatilidade ajudar o Wesley a montar o time atual do Atlético. Porque a gente tá, como eu falei ontem, passando por uma metamorfose. A gente tá se redescobrindo na temporada. A gente tá mudando no meio da temporada. O famoso trocando pneu com o carro andando. E a partir disso, jogadores versáteis que te entregam uma série de possibilidades, quando você não muda só as peças, mas você muda também a maneira de jogar, eu acho que colabora muito com o trabalho do Wesley. A gente vai falar de três jogadores que vêm sendo muito fundamentais nesse time, nesse aspecto, nesse cenário, beleza? Mas antes, vocês sabem que eu preciso contar pra vocês que esse canal tem um patrocinador. E eu amo esse patrocinador, eu amo esse parceiro que é a KTO. Cupom 3 pontos te dá 20% de bônus, vocês sabem disso. Apostem lá, usem o cupom e me digam depois. Pô, eu tô ganhando, tô perdendo. A gente tem grupo de aposta, tá? Amanhã na live eu vou... Hoje na live, enfim, eu vou divulgar o grupo de apostas. Não percam a oportunidade de entrar pra gente trocar figurinha, tentar ganhar um dinheiro. Rapaziada, é o seguinte. Rapaziada, é o seguinte. Rapaziada, é o seguinte. Vamos falar sobre três jogadores específicos. Três jogadores do mesmo lado do campo do Atlético. Acho que isso transforma esse vídeo num vídeo ainda mais legal. Três jogadores pelo lado esquerdo. E o primeiro deles é um jogador que... A gente sabia dessa versatilidade antes dele chegar. E, por exemplo, o futebol europeu sabia dessa versatilidade antes desse camaradinha chegar no Atlético. Tanto que tentou levar ele, mas o Atlético já tinha saído na frente e acabou dando tudo certo. E o Lucas Esquivel virou lateral do Atlético, ou zagueiro. E eu acho que essa dinâmica é muito importante por tudo que vem sendo construído por esse lado esquerdo, né? E pelo fato da gente não ter um zagueiro canhoto. O Esquivel é um cara que pode ser esse lateral mais construtor. Como foi, por exemplo, contra o Flamengo no Maracanã. Onde foi muito bem, aproveitando muito bem esse corredor. Mas também pode ser um terceiro zagueiro. Onde ele defende muito bem em profundidade. Onde ele corre pra trás muito bem. E garante bem aquela zona, né? Já que o Atlético agora marca por zona. Aquela zona esquerda na nossa defesa. Porque a gente estava nessa procura, né? De quem poderia ser esse zagueiro canhoto. De quem poderia ser esse zagueiro canhoto. E acho que o Esquivel pode ser uma boa solução. Então, repito, óbvio que é um lateral de origem. Mas cada vez menos, acho que o futebol se apega em posições. Acho que cada vez mais o futebol se apega em funções. E saber que o Atlético, por exemplo, ele pode mudar de esquema. De uma linha de 4 pra uma linha de 3 ou uma linha de 5. Só pelo fato do Esquivel estar em campo é maravilhoso. Porque o Fernando não possibilita isso. O Esquivel, por exemplo, se o Atlético quiser montar uma linha de 4. É Kelvin na direita, é Esquivel na esquerda, Thiago Heleno e Zé Ivaldo por dentro. Mas se você quiser mandar o Kelvin lá pra frente e fazer uma linha de 3. É só você botar o Esquivel, Thiago Heleno e Zé Ivaldo. E abre o Christian ou abre o Canobi como ala pela esquerda. Então você entende como essa versatilidade potencializa? Aí a gente vai pra um jogador que atua um pouquinho na frente do Esquivel. Que talvez seja o grande jogador versátil desse time do Atlético. Que consegue alinhar qualidade e consegue alinhar também muita versatilidade, né? E um nível assertivo muito grande em todas as posições que ele joga. Ele já jogou de lateral, ele já jogou de ala, ele já jogou de meia, ele já jogou de ponta. Ele só não fez o gol porque ainda não precisaram. E a gente tá falando do Christian. O Christian hoje, dá pra dizer que ele é mais um ala do que qualquer coisa. Ele reveza bastante com o Canobi, mas acho que ele acaba ficando mais pela ala do que por dentro. E assim, é uma surpresa, né? Porque a gente sempre pensou no Christian, o torcedor comum sempre visualizou o Christian como um segundo volante. Sabe? E é nessa posição que tem muita gente que acredita que ele tá até hoje. Mas o Christian tá longe de ser um segundo volante. Ele é um jogador pela esquerda que atua muito bem nessa amplitude, recebendo a bola com mais liberdade. Parando, fazendo o jogo acontecer pelo aquele lado. Juntando jogadores ao entorno dele pra construir e buscar o corredor oposto. Uma estratégia que, por exemplo, o Wesley falou que foi fundamental pra gente ganhar do Bahia. Um cara que tem a capacidade de puxar a bola de fora pra dentro pra finalizar. Ou seja, recebe essa bola bem aberta, traz pro meio pra chutar gol. Um cara que tem capacidade de vir por dentro também. Pra ser esse cara entre linha e resolver em espaço curto, entrar na área. Então o Christian é um verdadeiro camaleão. Se adapta muito bem. E é o que eu digo. Faz um alto nível em qualquer posição que ele jogue. Em qualquer posição que ele jogue. Acho que o Christian tem essa característica. Por dentro, por fora. Mais recuado. Acho que cresceu muito na capacidade de marcar dele. A gente já falou bastante como era ruim a marcação do Christian. Acho que melhorou consideravelmente. E agora, assim, não vou dizer que é um jogador completo. Porque acho que é um peso que nem o Christian precisa ter. Mas é um jogador que vem se mostrando versátil, assertivo. Capaz de construir, capaz de desarmar, capaz de finalizar. Capaz de inverter uma bola num jogo mais longo. Capaz de jogar num jogo mais curto. Pô, eu sou apaixonado no Christian. Apaixonado. A gente falou do Bernardo Silva mais cedo, né? Eu não consigo não fazer essa associação, tá? Eu não consigo não fazer essa associação de Bernardo Silva e Christian em capacidade de se adaptar nos mais diferentes cenários. E muito bem. E pra terminar, pra mim, o cara que mais mudou de posição jogando com o Wesley, tá? Mais mudou de posição jogando com o Wesley. Que foi o Canob. O Canob foi um jogador que, talvez, passou pela grande transformação em relação à zona de campo que ele atuava. O Canob com o Filipão, o Canob com o Turra, era um ponta-direita. Em alguns momentos, um ponta-esquerda. Um cara que atuava mais longe do gol, um cara que atuava mais longe do Vitor Roque. E precisava gerar vantagens através de velocidade e habilidade. O Canob com o Wesley joga por dentro. Em alguns momentos por fora, sempre revezando com o Christian. Mas, como eu falei, é um Canob que costuma atuar mais por dentro. Porque tem essa capacidade de acelerar o meio campo do Atlético. É um meio campo que, eu não vou falar que é lento. Mas tem mais jogadores com capacidade de circular a bola do que realmente acelerar. E o responsável por essa aceleração acaba sendo o Canob. Capacidade de explorar profundidade. Capacidade de encostar mais com o Vitor Roque. Dar uma assistência pro Vitor Roque. Pifar o Vitor Roque. Vem mostrando alguma qualidade nessa capacidade de passe. Desse último passe pro Vitor Roque. Então, acho que o Canob saiu de uma posição onde ele realmente jogou no Penharol. Existe essa lenda urbana que ele não era ponta no Penharol. Mas ele jogou por ali no Penharol. Mas ele tem mais liberdade pra sentir o jogo. O Canob tem mais liberdade pra sentir o gostinho de onde vai ser melhor ele atuar. Se ele quiser atuar um pouquinho mais aberto. Enfrentando diretamente esse lateral. O Christian vem por dentro e tá tudo bem. Mas se ele quiser atuar mais por dentro. Sendo esse segundo atacante. Com mais chance de finalizar. Mais próximo do Vitor Roque. Tá tudo certo também. Então, assim. É um jogador que também mudou de posição. É um jogador que eu acho que mais mudou de posição. O Esquivel mudou. O Christian mudou. Mas a mudança do Canob é realmente considerável. Então, esse lado esquerdo do Atlético. Acho que vem sendo uma das grandes notícias do time com o Wesley. E mostra essa capacidade de versatilidade dos jogadores. Acho que é um grande elogio que a gente pode fazer aos jogadores do Atlético. Um grande elogio. O que explica também um bom momento em relação ao desempenho que o time vive. Sabe? É algo que o futebol europeu procura. O que os grandes treinadores procuram. Os jogadores com essa capacidade. E a gente tá sentindo essa capacidade muito claramente. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Da, no chão. Tchau!